E aí família Tricolor, meu amigo São Paulino, Fulião, minha amiga São Paulina Carnavalesca, torcedores dos clubes, bem-vindos. Hoje é segunda-feira de carnaval, já fizemos um vídeo de manhã falando dos melhores momentos, mostrando os melhores momentos do jogo contra a ponte, e eu falei da minha ressaca de sábado ainda que não passou, eu e a minha esposa, digníssima Érica, estamos só o pó da rabiola desde sábado, ou seja, não temos mais a mesma pegada da juventude, mas tá bom, carnavalzinho tá bom. Aliás, amanhã é feriado, vamos fazer só o vídeo da noite, eu dou um pouco de sossego pra vocês também e dou uma descansada, a gente faz amanhã só o vídeo de pré-jogo, tá bom? Então amanhã você se diverte, é o último dia de carnaval, não sei se você gosta de carnaval, se não gosta, se tá curtindo, não tá? Eu um dia só tá bom, agora só no ano que vem, pra mim não dá, não tem a menor condição. Lembrando, somos patrocinados pela KTO, vou deixar aqui pra você sempre lembrar de usar o cupom BAROLO, e pra você ter os 20% de bônus, aí você faz o cadastro, tá no primeiro comentário fixado, você clica, faz o cadastro rapidinho, se divirta com o futebol, uma maneira diferente de você ver jogos de futebol, fazendo sua fézinha, fazendo sua aposta, mas use o cupom BAROLO, aqui você tem desconto, você tem promoções, você tem privilégios, essa palavra é bonita, privilégios, use a KTO, que é a casa de apostas onde a diversão acontece, tá bom? Bom, gente, no vídeo da tarde nós mostramos os melhores momentos, e eu tava vendo os comentários, inclusive em outros canais de amigos, e muita gente comentando também da falta de um articulador, muita gente comentando, inclusive tem até uma reportagem no UOL, que o título é no primeiro jogo depois da rescisão de Rames Rodrigues, o São Paulo sente falta de articulador, mais ou menos tudo aquilo que a gente falou no vídeo de ir pra jogo, e muita gente concordou comigo que falta esse cara que quebra linhas ali, que deixa o centroavante na cara do gol, o São Paulo não tem nenhum jogador com essas características, eu acho que o último cara que o São Paulo teve foi o Ganso, né, que tinha essas características, depois não teve mais, eu não me lembro, mas acho que o Benítez, mas o Benítez jogou pouquíssimo, né, também se machucava mais do que qualquer outra coisa, muita gente sentiu falta mesmo, a gente viu os melhores momentos do jogo juntos, e muita gente também comentou, falta um articulador, e já pode tirar seu cavalinho da chuva, como eu já tirei o meu, que o São Paulo não vai contratar esse tipo de jogador, já vou falar das posições aí de reforço, você sabe, mas agora elas estão ficando mais urgentes ainda, a diretoria vai ter que se mexer pra contratar jogador, a gente vai falar sobre isso. Com a derrota, o São Paulo caiu pro segundo lugar na classificação geral com 13 pontos em seis jogos, é sempre importante você estar mais pra cima, né, pra ter a vantagem nos jogos finais. Pode ser ultrapassado hoje pelo Palmeiras, que joga contra o Santo André, tem 13 pontos, mas com cinco jogos, o Santos, nosso próximo adversário, é o líder do Campeonato Paulista no geral com 16 pontos, mas tem um jogo a mais, ou seja, sete jogos, então é importante a gente tá sempre brigando pela classificação lá em cima, né, quanto mais alto tiver na classificação geral, melhor. Então, foi confirmada a mudança pro jogo contra a Inter de Limeira. Lembra, o jogo contra a Inter de Limeira era pra acontecer no dia do final da Supercopa, então vai ser mesmo no dia 28, 9h35, lá no estádio Mané Garrincha. O mando de campo é da Inter de Limeira e eles vão ter, vão ganhar um milhão de reais, aí não vão ter despesa com passagem, com alimentação e com hospedagem, vão ficar a Inter de Limeira, fica livre, porque é o mandante. Eu fiquei contente, na verdade, porque é uma oportunidade do torcedor do São Paulo de Brasília, ou da região ali, poder acompanhar o São Paulo. Porque o pessoal de Limeira vê todo ano, né, todo ano o São Paulo tá jogando em Limeira no Campeonato Paulista. E os torcedores de Limeira também tem a oportunidade de ver outros times grandes, né, jogar o Corinthians, jogou o Palmeiras, jogou o Santos. E o torcedor de Brasília não tem chance de ver o São Paulo, não tem chance, dificilmente que o São Paulo joga lá. Acho que a última vez foi em 2016, que o Pato jogava, fez gol ainda. Então faz muito tempo que o torcedor de Brasília, que tem muito São Paulino em Brasília, como tem no Brasil inteiro, né, vai ter a chance de ver o São Paulo jogando no dia 28, 9h35 da noite, tá? Lembrando, o Flamengo, acho que é o único time do Campeonato Carioca que não tem prejuízo, porque mandou alguns jogos fora. É maneira de ganhar dinheiro, né? Bom, quarta-feira temos o jogo contra o Santos. O São Paulo perdeu a invencibilidade em 2024, mas só pra lembrar, pra gente ficar mais animado, o São Paulo tem um tabu, tabu não, tem um período grande sem perder no Murumbi. A última vez que o São Paulo perdeu no Murumbi foi no dia 20 de setembro, naquele 2x1 contra o Goiás. Lembra esse jogo? Teve o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, num domingo, este jogo contra o Fortaleza, time reserva e ninguém tá pensando nesse jogo, e depois o segundo jogo contra o Flamengo. Eu lembro que eu tava no estádio nesse jogo, no Murumbi, e acabou o jogo, eu abri o vídeo falando assim, ó, gente, desculpa, mas eu nem tava aqui, eu tava com a cabeça. Então a última derrota foi nesse jogo. Depois o São Paulo teve uma sequência boa de oito jogos como mandante, né? Dois empates e seis vitórias. Inclusive o último jogo contra o Flamengo, aquele 1x0, né? E aí em 2024, são três depois do que perdeu do Doce Fortaleza. Três vitórias, ganhou do Santo André, esse ano, já em 2024. Três vitórias, Santo André 3x1, 1x0 na Portuguesa, e 3x0 em cima da Alga Santa. Contando, ano passado e esse ano, são 11 jogos sem derrota no Murumbis. E aí, gente, o... Ah, lembrando, teve aquele jogo como mandante, que o São Paulo jogou na Vila Belmiro, lembra? Igual do Bragantino, com aquele gol no final. O São Paulo jogou como mandante. E aí, depois da derrota pra Ponte Preta, o pessoal comentou muito aí nas redes sociais, inclusive nos comentários do vídeo, sobre a necessidade de reforços, né? Principalmente pra lateral esquerda, que a gente só tem o Wellington e o Patrick, que ainda, pra mim, é um jogador que não tá pronto. E pra brigar... Não gosto de falar pra ser sombra do Kaleri. Pra brigar por posição com o Kaleri. Só lembrando, o Kaleri é um dos jogadores que mais jogou em 2024, mesmo tendo ficado fora de um dos jogos. O Kaleri tem... Só contra a Ponte Preta, ele jogou 100 minutos, porque teve quatro de acréscimo no primeiro tempo e seis no segundo. 100 minutos. Ao todo, o Kaleri jogou 572 minutos, só fica atrás do Wellington, que jogou 594. E aí é o seguinte, gente, a gente tá falando sobre isso, porque já começaram... O alerta já tá ligado, porque já começaram as lesões musculares que tanto atrapalharam o São Paulo nos últimos anos. Não é só no São Paulo, vamos ser justos. Tá acontecendo com vários times, com vários clubes, porque começo de temporada, calor, eu não sei se a intensidade do jogo, eu não sei se os caras se estrupiaram no ano passado fazendo 80 jogos por ano e agora estão pagando o preço. A gente teve, ó... O Rato, hoje... O Rato, vocês lembram, saiu aos 25 minutos do primeiro tempo do jogo contra a Ponte. Hoje ele fez um exame, foi diagnosticada uma lesão no músculo retofemoral da coxa esquerda. Ou seja, não tem prazo pra voltar, que tá com lesão muscular. O Galopo sofreu a Paulistinha, treino hoje normalmente, e o Galopo já vai... Deve estar à disposição contra o Santos, mas o Rato a gente não sabe quando vai voltar. E lembrando, ó, a gente tá com o Lucas, além do Rato, Lucas com problema muscular, Rafinha com problema muscular, Igor Vinícius com problema muscular, então o sinal de alerta já está ligado sobre esse tipo de lesão. Hoje o Lucas postou uma foto nas redes sociais, ele com o Igor Vinícius e o Nestor, que ainda estão se recuperando de lesão. O Lucas não tem prazo, o Lucas se machucou contra o Palmeiras, naquele 5x0 do ano passado, depois voltou a sentir na estreia do Campeonato Paulista contra o Santo André, foi substituído, não jogou contra o Mirassol, não jogou contra o Corinthians, o Lucas tá se recuperando, já não é um garoto, né, já tem, é um jogador importantíssimo que a gente tá, eu pelo menos fico preocupado com essas lesões musculares. O Igor Vinícius, que também sentiu contra a portuguesa, ele sentiu contra a portuguesa, já não tava à disposição na final contra o Palmeiras, também não tem prazo pra voltar, mas tá na fase final de recuperação. E o Rafinha, o Rafinha nem treinou, ele tá no CT, lá tá no Refis, e nem treinou, porque a lesão dele é séria, você viu, ele jogou baleado contra o Palmeiras, então o alerta tá ligado e eu vejo a necessidade de contratação, principalmente pra essas duas posições, lateral e também pro ataque. Só que, e esquece meia, que não vai ter meia. Então, a diretoria, segundo as informações, está correndo atrás, só que também as informações são que o mercado tá muito complicado, tanto pra lateral esquerda, como pra centroavante, como pra atacante, você vê, são poucos jogadores, preços muito elevados, dificuldade de negociação, eu fico preocupado porque a gente tem uma maratona de jogos, a gente tem libertadores, e mesmo tendo um elenco melhor que do ano passado, mesmo tendo, a gente tem, a gente sabe, a gente reconhece que tem um elenco melhor, esse tipo de lesão pode comprometer muito a trajetória do São Paulo em 2024. E eu não sei, sinceramente, se isso tem solução. Vai fazer o que? Vai diminuir? Sai da Copa do Brasil, então? Não joga o Campeonato Paulista? Não joga? Não tem jeito, é que o futebol brasileiro é isso, e os jogadores estão sentindo na pele, e aí é gramado ruim, é um monte de situação, então eu estou bastante preocupado, o alerta está ligado no São Paulo, e eu acho que seria muito bom a diretoria se coçar para ir atrás de reforços, principalmente para essas duas posições. Gente, amanhã a gente volta só com o vídeo da noite, para a gente fazer o pré-jogo, vamos ver como é que está o Santos, o Santos vem bem no campeonato, o Santos, aliás, que só vai disputar dois campeonatos, a Série B e o Campeonato Paulista, não vai disputar a Copa do Brasil, nem Sul-Americana, nem Libertadores, nem nada, e a gente vai ter um adversário dificílimo no sábado, então eu volto amanhã às nove da noite para a gente falar desse jogão aí, tá bom? Fiquei com Deus, forte abraço, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, fique com Deus, boa noite, devagar no bloquinho, devagar, ainda tem carnaval de salão, de baile, deve ter né, devagar também, eu vou, eu acabei, eu para o carnaval já acabei só no ano que vem, fiquem com Deus, forte abraço, tchau, tchau.